e para galerinha aí que vai soltar o barro e o barro bate na água e água bate na bunda é descobrir depois de vários anos de estudo uma maneira eficiente de evitar isso simplesmente você pega um pedacinho de papel que papel higiênico deu você dobre no meio e o que é que você vai fazer você vai pegar vai jogar aqui dentro do vaso sanitário aqui dentro entendeu que aí o barro bate na no papel e vai evitar respingar na sua bunda